O Botafogo começou muito bem o Campeonato Brasileiro, porém agora tá muito mal, entrou numa crise daquelas ferrenhas e alguns nomes foram especulados essa semana no Botafogo e são jogadores que poderiam chegar pra resolver essa crise a partir da abertura da janela de transferências em julho. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre alguns desses nomes, novos nomes, né, tinha muito nome especulado no Botafogo, o John Texel já falou de oito contratações de nível de Série A, tiveram três novos nomes especulados essa semana que a gente vai trazer no vídeo de agora. Mas antes faz o seguinte, se tu não é um inscrito aqui da Rádio Cancha ainda, te inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações pra que tu possa receber os próximos vídeos aqui da Rádio Cancha, que tem vídeo todos os dias, dois vídeos por dia, tem muito vídeo do Botafogo aqui no canal, então te inscreve e ativa o sininho das notificações pra que tu possa receber os próximos vídeos de Botafogo aqui na Rádio Cancha. Eu sou o Dilo e eu vou falar um pouquinho aí de três possíveis contratações do Botafogo. Bom, vou começar de trás pra frente, sai pelo volante, que é o Fran Sérgio do Bordeaux, jogador ex-atlético paranaense, ex-íntere, Criciúma, agora ele jogou no Paraná também, tá há algum tempo já na Europa, tá há nove anos já no futebol europeu, ele passou pelo Marítimo de Portugal, depois jogou no Braga de Portugal e depois foi jogar no Bordeaux. E aí que tá a informação, ele já tinha falado sobre a possibilidade de jogar no Botafogo e aí veio informação de negociação com o canal do TF. Ele tem contrato no Bordeaux até 2024, ele foi contratado por 4,5 milhões de euros, só que qual é o porém? O Bordeaux foi rebaixado pra terceira divisão francesa por dívidas e obviamente isso pode facilitar na negociação junto à equipe, junto ao jogador. O jogador tem interesse em jogar no Botafogo, a equipe não vai manter um jogador desse na terceira divisão, vai ter que negociar. Então tudo isso pode ajudar o Botafogo nessa negociação. Ele tem 27 anos de idade, o Botafogo busca um volante seguro pra continuar o Campeonato Brasileiro. O Fran Sérgio acho que é esse nome, o cara há muito tempo na Europa, um segundo volante, pode jogar como primeiro também, bastante seguro, de um nível técnico bom, acho que seria uma boa contratação. Parecido assim, mais ou menos, essa ideia de ser um bom jogador que já tá há um tempo na Europa, é o Bruno Tabata, jogador do esporte. Segundo o GE, voltaram as conversas. No outro mercado da bola, na outra janela de transferências, a pedida do esporte foi de 5 milhões de euros, o que foi considerado alto pelo Botafogo. Jogador de 25 anos de idade, que atua pelos lados do campo, canhoto, que é uma prioridade do Botafogo na janela, que é um jogador de lá de campo. Ele é um bom jogador, a questão é, de fato, questão financeira com o esporte. O jogador também tem possibilidades em outros mercados, então não é um jogador tão fácil assim. E com esse valor também dá pra contratar outros jogadores. O outro atacante, terceiro nome aqui da lista, é o Ferreirinha, do Grêmio. Outro nome que foi especulado essa semana, saiu lá na Zero Hora, que há interesse do Botafogo na contratação. A multa do Ferreirinha é de 8 milhões de euros. O momento do Ferreirinha no Grêmio, a relação com o Grêmio, sempre foi, na verdade, tá tanto conturbada, né? Sofreu lesão, e faz aqui, e faz aqui, e sobeu um pouquinho. Então já teve uma situação complicada ali entre Ferreira e Grêmio, mais de uma oportunidade. Então eu acredito que o Grêmio aceitaria um valor abaixo, porque o Grêmio tá na segunda divisão, não tem certeza que vai subir, então uma entrada de receita pode ser importante. É possível essa contratação, do meu ponto de vista. E eu acho um bom jogador. Tem questões extra-campo, que de fato aparecem demais na carreira do Ferreira, e isso pode atrapalhar. Mas corrigindo isso, eu acho que como jogador, tecnicamente, o Ferreirinha é muito bom. Ele é um cara que consegue muito bem atuar pela ponta esquerda, cortando pra dentro, pra dentro da direita, tanto pela ponta direita, carregando até a linha de fundo, chegando também dentro da área, carregando a bola. Então ele é um jogador com essa característica. Dribla muito bem. Às vezes um tanto quanto individualista. Mas tudo isso eu acho que pode ser corrigido. O mais importante, que é futebol, ele tem. Então é um jogador que, na minha opinião, seria uma boa pro Botafogo. Mas enfim, comenta aqui embaixo o que vocês acham dessas três possibilidades. Ferreirinha, Bruno Tabata e também o Fran Sérgio. São bons nomes para o Botafogo ou não são bons nomes para o Botafogo? Comenta aqui embaixo. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Até o próximo. Um salve e tchau, tchau.